Gente, olha isso, o tourinho surtou aqui, olha lá, olha o que que fez com a vassoura, tava varrendo o cano e correu atrás de mim, a sandália chegou a quebrar, olha lá, surtou lá, olha só, e agora eu vou ter que pegar ele né O bicho tá doidão, espera que eu vou pegar, vou tá usando isso aqui ó, o bicho tá doidão Olha o que que eu fiz aqui com a vassoura Chegou a machucar a boca ó Machucou até a boca Deixa eu ver se quebrou a sandália, soltou só, soltou só o negócio Ele é o seguinte, ele tá com esse problema, quando ele quer brigar com outro cachorro, o Júnior até tinha me falado isso, aí ele veio pra cima de mim e colocou o cabo de vassoura na frente, torou o cabo de vassoura todinho E depois soltou o cabo de vassoura e correu atrás de mim, aí eu entrei na piscininha E aí, torim, bicho doido, deixa eu botar esse trem aqui O que foi moço? Que estresse é esse? Nesse caso mesmo aí, a gente sabe que ele tem um comportamento meio delicado né Mas o que que aconteceu aqui? Ele quis brigar No outro vídeo que ele quis brigar Eu até consegui pegar ele, ele quis morder, eu peguei e soltei ele Peguei e coloquei na esteira Ficou de boa, ficou tranquilo, certo? Porém, eu nunca tinha visto ele dessa forma né Já vi ele num vídeo que o Júnior me mandou Agora imagina, o dia que ele mordeu o rapaz lá e o peito da moça Imagina, olha o que que ele fez com o cabo de vassoura Imagina o que que fez lá né Então tipo assim, é delicado Então eu vou tá tirando ele dali de novo Só que agora eu vou tá tirando com um cambão E vou tá colocando na correntinha ali por enquanto Por causa de segurança, eu tava tentando me sentindo Olha lá ó Mesmo assim eu vou pegar ele Por isso que é bom ter um cambãozinho em casa Tá vendo? Tá vendo aí na piada? Você tentou brigar ele porque ele veio Pra cima de cima Aí ó Tá vendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá como que ele tá, ó. Vai pra cima mesmo. Chegou a machucar a boca lá, mordendo o cabo de vassoura e mordendo o cambão. Tá vendo lá, ó? Eu quero brigar, tá vendo? Só que o seguinte, quando... Não deixa ele ir, aí ele volta pra cima da gente. Tá vendo? Viu aí a reação? Quando ele quer brigar, por exemplo, e a pessoa vai pegar, aí ele vira pra morder a pessoa, então... Ele tá muito estressado hoje, muito estressado mesmo. E isso aí, ó, gera estresse nos outros também. Olha lá, barão. Tirando o estresse no pneu, ó. Ó o Magno lá também. Então imagina, pessoal, aí que é pros cachorros ficarem tudo junto. Né? Uma hora... Opa! Tirado, eu ia arrecatar o rodo. Tá vendo? O que é o cidadão pra ver? Tá ali. O seguinte, o tourinho tá ali. Pula! Só o meu. Hoje, pelo visto, é o dia do estresse, viu? Nu! Ai! O tourinho estressou. Os cachorros aqui do lado estressou bem no dia de inaugurar a rampa lá. E parece que todo mundo tá querendo ir pra lá logo, né? O tourinho, agora, ó, depois dessa reação dele, que a gente viu como que é, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque deu pra ver que se ele quiser brigar com outro cão e a pessoa chegar e pegar de frente ou de lado, ele pode acabar mordendo. Então eu tenho que tentar pegar em cima aqui, ó. Pega em cima, segura com força mesmo, por isso que a gente usa a coleira larga, e segura ele de forma que a boca não vai no braço, né? Só que a gente vai tá corrigindo ele aqui de uma forma, aos poucos, porque que quando ele chega perto, né, ali do canil, ele quer brigar. Não sempre, mas às vezes. E quando ele quer brigar, se você for lá atirar, ele te morde. Ou seja, você não pode pegar no animal, você não pode pegar no cão. Então como é que você vai corrigir um animal que você não pode pegar nele? Como é que você vai chamar atenção se você chamar atenção e o cachorro vai pra cima? Então a gente vai tá usando aqui uma estratégia, né, pra poder tá inibindo isso. Beleza? Então ele tá ali, agora ele tá mais tranquilo que ele tá caçando uma forma de saída. Certo? Eu vou soltar ele novamente. Vou soltar ele novamente. E quando eu for brigar, eu vou usar a estratégia e a gente vai ver se vai dar certo. Que é a estratégia do barulho, né? Antes eu usava aquela buzinona, mirava ela pro chão e buzinava. Agora eu não tô tendo. Então ele vai ter que entender que quando ele chegar próximo do canil e querer brigar com algum dos cães, ele vai escutar um barulho, né? Aquilo bichinho ali pode até ajudar um pouco, mas eu não vou tá usando ele agora. Eu ligo ali de vez em quando o cachorro late, aí inibe, né? Mas falar com certeza é a verdade, não é todo cachorro que funciona, não. O tourinho, ele tá com essa reação. Quando ele briga e você vai pegar, ele vem pra cima da gente. Agora mesmo, quando eu tava limpando o canil, limpando o canil de boa. Os cachorros começaram a brigar, normalmente fui lá pegar. Antes de eu pegar nele, ele já olhou pra mim e veio pra cima. Veio pra cima de mim, eu coloquei o cabo vassoura, ele acabou com a vassoura toda. Agora eu vou ter que comprar outra vassoura ali, né? Que ela já era. Então, se fosse uma pessoa que não tivesse uma piscininha, não tivesse um lugar pra correr, Fih, ele tinha pegado, né? Então, ele veio pra cima e voltou pra brigar. Aí eu peguei o celular, gravei um trechinho, né, dele bravo ali na hora. Vocês viram que é bem delicada a situação. Então, agora eu vou tá usando uma estratégia. Tem gente que vai criticar e tudo. Mas essa estratégia que eu vou tá usando aqui é pra tentar inibir ele. Beleza? Pra quê? Pra quando você chamar a atenção dele, ele não vir pra cima da gente. E quando eu for brigar com outro cão, ele vai lembrar do barulho. Beleza? Eu vou tá usando traque. É, eu vou jogar traque aqui no quintal e a gente vai ver a reação dele agora. Porque ele não pode ficar com esse comportamento, não. Tem até muita gente querendo adotar ele, mas eu nem passei. Porque ele é um cachorro delicado de mexer. Se ele, por exemplo, tivesse tido essa reação na casa de outra pessoa, a pessoa tinha mandado eu buscar na hora. Ou então tinha mandado sacrificar, né. Porque, com certeza, a forma que eu pego que o cabo de vassoura tivesse pegado alguém, tinha machucado muito, né. Então, a gente vai tá agora usando aí a estratégia do barulho. O meu medo é só pegar aqui o tripé, a câmera, né, e estourar toda no dente. Aqui eu tô tendo raiva e a ação dele. Mas eu vou ficar esperto com ele ali. Vai ver a reação dele agora. Lembrando que isso aqui é apenas correção. Não é maus-trato, não, viu. Porque aqui na época meio junina o pessoal solta muito traque, solta muito foguete. E eu vou tá soltando só traque aqui na frente mesmo, né, pra gente ver a reação. Que eu falei assim, me comprei. Pra gente tá tentando corrigir o tourinho. Peguei com o cambão, né. Peguei com o cambão, né. Peguei com o cambão, né. E aí o arco para o esposo o 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 Vamos lá. Então eu usei apenas um traque para assustar ele e agora eu vou induzir a passar lá perto do canil de novo e outra que vocês já viram que eu já peguei nele, né? Sem o cambão. Então a gente vai estar fazendo novamente o processo. Vamos lá. 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 O que é isso? C'est bom? C'est bon. 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 C'est bon.